Até o dia 16 de dezembro, a UFSM irá englobar um projeto de caráter nacional. O Projeto Chuva é uma campanha científica de observação meteorológica que tem a presença de diversos instrumentos instalados na região central do Rio Grande do Sul. O mais importante desse projeto é entender como se dá o processo de formação da chuva dentro da nuvem, desde seu nascimento até sua dissipação. O Projeto Chuva é nacionalmente liderado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, de São José dos Campos, em São Paulo. Desde 2010, o projeto já passou por diversos estados brasileiros. A ideia é nós detectarmos ou monitorarmos os tipos de tempestades que são típicas dessa região aqui do sul do Brasil, que elas têm características diferentes daquelas observadas, por exemplo, na Amazônia ou na região sudeste. O principal equipamento do projeto é um radar meteorológico instalado em Silveira Martins. Ele permite um monitoramento em tempo real da evolução das nuvens de chuva e também das tempestades. O motivo de ele ter sido instalado lá, ao invés de aqui no campus da UFSM, é pelo fato de nós termos esse relevo ao norte da cidade de Santa Maria, que representaria um obstáculo ao sinal emitido pelo radar. E com isso nós não conseguiríamos monitorar as nuvens a uma grande distância. A maior parte dos equipamentos para o monitoramento meteorológico está instalada aqui mesmo na UFSM. São instrumentos do Projeto Chuva que estão sendo empregados para monitorar a quantidade de chuva que ocorre com a passagem de uma determinada nuvem. Também a estrutura interna dessa nuvem. Esses instrumentos conseguem tirar um perfil vertical da nuvem, identificar onde está a base dela, o topo, e o quanto tem de água líquida suspensa dentro dessa nuvem. E se tiver também gelo dentro dessa nuvem ou tempestade, esses instrumentos também vão conseguir detectar. Experimentos de campo em meteorologia têm a necessidade de muitos participantes pela quantidade de instrumentos operados. É por isso que o Projeto Chuva conta com a presença de vários alunos. Todo um mecanismo, tem todo um acesso, que a gente, nas aulas teóricas, a gente só vê realmente a teoria, caderno. O Projeto Chuva está servindo para mim botar em prática tudo o que eu aprendi durante o curso e também para me aprimorar, para a minha profissão, para o meu trabalho.